Vamos começar com o Recall, um recadinho importante. Você tem um veículo Honda? Se você respondeu sim, então presta atenção a essa reportagem. É caso de vida ou morte. Fica ligado. A notícia chega com um dramático pedido da montadora. Por favor, ajude a Honda a disseminar a importância deste Recall. Isso mesmo, a Honda Automóveis do Brasil está convocando mais uma vez seus clientes para a troca do insuflador do airbag da Takata, que estão em alguns veículos da marca. A ruptura do insuflador defeituoso do airbag Takata pode matar ou ferir os ocupantes do veículo. Essa semana, a montadora lançou mais uma campanha de alerta, uma vez que ainda não foi possível a troca de todos os airbags defeituosos que estão espalhados por diversos veículos Honda no país. O problema é mundial e, em caso de acidente, fragmentos metálicos são lançados pelo airbag defeituoso e isso pode provocar graves danos e até a morte. A ação da Honda tem como peça principal um vídeo depoimento de um cliente, que foi vítima da deflagração anormal do insuflador do airbag Takata de seu Honda Civic 2007, em um acidente sofrido em setembro de 2018. Esse Honda Civic estava envolvido no Mega Recall global e havia sido convocado para a troca do insuflador em duas ocasiões em 2015, porém o veículo não passou pelo reparo. No acidente, o motorista teve uma lesão provocada por fragmentos metálicos que foram lançados contra ele quando o airbag foi acionado. A campanha terá abrangência nacional e a ação tem como objetivo conscientizar os clientes sobre a seriedade deste recall e, a partir disso, aumentar o atendimento aos chamamentos, que hoje está em cerca de 58%. Consciente da gravidade do recall de insufladores de airbag da Takata, a Honda está liderando uma série de iniciativas pioneiras para elevar o índice de atendimento da campanha, indo além do que exige a legislação vigente. Além da veiculação de vídeos em rede nacional, entrega de folhetos em pedágios, envio de correspondência, call center ativo e outras iniciativas, a empresa realizou parcerias com as autoridades de trânsito nos âmbitos estadual, via Detrans de São Paulo e do Paraná, e federal, via Denatran, para a localização dos proprietários dos veículos afetados. Para saber se seu carro está nessa lista de recall e você e sua família correm risco de vida, entre no link ronda.com.br barra recall. O agendamento pode ser feito pelo mesmo site ou pela central de atendimento 0800 701 3432. E um detalhe importante, hein? É de graça e pode salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto